Eu já tô preparada, a mardura reforçada O seu ataque fraco nem cosquinha me causou Fingiu ser minha amiga, mas era inimiga Com um sapatinho de algodão pensou que me enganou Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que o diamante Não me rebaixo ao seu nível falciane Pode latir que eu tô passando com meu band Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que o diamante Não me rebaixo ao seu nível falciane Pode latir que eu tô passando com meu band DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Eu já tô preparada, a mardura reforçada O seu ataque fraco nem cosquinha me causou Fingiu ser minha amiga, mas era inimiga Com um sapatinho de algodão pensou que me enganou Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que o diamante Não me rebaixo ao seu nível falciane Pode latir que eu tô passando com meu band Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que o diamante Não me rebaixo ao seu nível falciane Pode latir que eu tô passando com meu band Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que eu tô passando com meu band Ah, veneno de cobra na taça vira drink O meu brilho reluz mais que eu tô passando com meu band Obrigado.